O homem foi preso com fiação e baterias de operadoras telefônicas em Terezina. Segundo a polícia, o suspeito já é conhecido, já é um velho conhecido. E com grande atuação na zona rural de Terezina e com aquela impagação, aquele negócio, aquele lance, você vai ver aqui na tela do Rota. Matéria no ar, Rafael! Matéria no ar, Rafael! Matéria no ar! Matéria no ar! Rafael, rapaz, eu vou lá, rapaz, não tem jeito não, não tem jeito não de acordar esse não, eu vou lá, eu vou lá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Bora, Rafael, bora, Rafael, bora, Rafael, bora, Rafael, bora, Rafael, bora, cota, cê a matéria no ar. O de segurança estava monitorando um criminoso que há cerca de dois anos, olha só, ele sobe nos portos e arranca fios elétricos, fios de internet. Dois anos, não são dois meses e nem dois dias. E aí, juntamente com a operadora, com o serviço de inteligência, eles conseguiram prender em flagrante, além desse criminoso, outro homem também que tem uma participação. Esse indivíduo, há muito tempo, estava tendo um problema naquele setor de furto desses cabos. E a gente conseguiu flagrar o indivíduo cortando esses cabos. Onde? Lá na Zona Rural Teresina, mais ou menos na Cacimba Vé. Segundo o relato dele, ele falou para nós que ele atua há mais de dois anos naquela região, na Zona Rural e Zona Leste, fazendo esse tipo de furto. E ele disse que vende um quilo por R$ 18, segundo o relato dele. Relatou que vende esse material há dois anos, estava vendendo para um cidadão que tem uma sucata no bairro Satete, na Avenida Zequinha Freire. E aí ele confessou a participação e disse que esse material estava sendo vendido lá. Foi feito uma diligência na sucata, de um cidadão. E esse cidadão, ninguém encontrou nenhum feio lá com ele, mas na realidade a gente encontrou, a gente encontrou lá várias baterias que é da Claro, da Oi e da Tim também, da Vivo. Foram 25 baterias encontradas dentro da sucata. São muito caras, né? São muito caras e o prejuízo é muito grande. E esse material também, sendo furtado, ele dá um prejuízo muito à população, porque a reclamação é grande. E sendo cortado, tirando uma bateria dessa, atinge muita gente naquelas localidades. E a gente conduziu até a central de flagrante. O cidadão disse que comprou, mas não provou de quem comprou. E na realidade os técnicos das operadoras já chegaram aqui e constataram que se trata de todo o produto de furto dessas operadoras. Barbosa, o senhor acredita que além da região rural, satélite, ali em Zona Leste, outras regiões também, esse rapaz aplicava esse crime, roubando esses fios e também essas baterias que são para alimentar o uso da internet aqui na cidade? Correto. Ele, na conversa que teve com a gente, ele disse que agia só e agia sempre na Zona Leste e na Zona Rural, na PI, quem vai para a União. Ele disse que agia de segunda a sábado, nunca o dia de folga, era dia de domingo. E disse que todo dia tinha mais ou menos, vendia uns dois quilos de fio. Dois anos vendendo dois quilos de fio, o prejuízo é muito grande para as operadoras, viu? E ele disse que há muito tempo está desempregado, é pedreiro, mas não justifica ele estar desempregado e criar prejuízo para os outros. Obrigado.